Paulo, e as perseguições? Pois é. Quanto mais eles eram proibidos de pregar sobre Jesus, mais eles ousavam. E aí, você pode imaginar? Ele dizem. Ele dizem. Ele dizem. Amém. Amém. E numa dessas vezes que os apóstolos foram presos, um anjo... um anjo apareceu durante a noite e abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. Amém. 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 Mas como... Pode me explicar como aqueles homens fugiram sem serem vistos? Perdão, senhor. Eles simplesmente desapareceram. Malditos! E os guardas os buscaram, mas sem violência, porque temeram ser apedrejados pelo povo. A M cake pode talvez ser legal, mas semino bal konntenONels. Algú terceiro, kep 그래서猜 TonysecoReddad, unwanted rappelle Ven decide o estado praxe para quem sabe quem sabe quem sabe execution for of all. Ou para quem sabe quem sabe quem sabe o tempo. Junso eles começaram com a madeira. Kai, ela pode também querer simpar logicamente". Amém. E mesmo vendo o poder de Deus através dos apóstolos. O sumo sacerdote mandou que os açoitasse. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL